Então meus amores, estou sumida por aqui, voltei, mas eu vou dar uma pausa aqui para antes de qualquer coisa você deixar o seu like, pois ele é muito importante, tá bom? Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, deixou o seu like? Então vamos lá. Estou aqui degustando esse bolo de leite ninho com macaxi. Quer aprender? Então vamos para o vídeo. Então, aqui temos leite condensado, creme de leite e leite em pó. Na panela temos manteiga, de preferência sem sal. Simplesmente eu vou juntar tudo na panela e levar no fogo até engrossar e eu mostro a vocês como tem que ficar. Porém, aqui no canal eu falo com vocês assim, dê o ponto do nosso docinho até descolar do fundo da panela, depois coloca creme de leite e espera engrossar novamente. Isso porque eu gosto do caramelizado que dá o gostinho. Mas nesse caso aqui a gente quer ele neutro mesmo, tá? A gente quer aparecendo só o nosso leite em pó. E eu tenho quase certeza que essa receita já tem aqui no canal, mas como eu vou fazer hoje para vender, então eu vou gravar para vocês, não vai me custar nada, tá? Mas deixa seu like logo aí, se inscreva no canal para contribuir aqui com o nosso crescimento, beleza? Beleza? Então vamos lá? Te aconselho, para facilitar a sua vida, você mistura só o leite de pó com o leite condensado e depois de colocar o creme de leite, tá bom? Então meus amores, essa aqui é a textura do nosso recheio. Tirei daqui, coloco em uma vasilha de vidro e cubro. Evite colocar em plástico, tá bom? Sabe aquele recheio que você respeita? É esse aqui, gente, ó. Simples, gostoso e maravilhoso. Então meus amores, vamos começar com a nossa montagem, tá? Vamos lá. Aqui eu tenho o pão de ló, que eu cortei em dois tamanhos. Que pão de ló é esse, queridos? Pão de ló que já tem aqui no canal, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tá bom? Tem muita gente que não acerta fazer ele com leite quente, então faça com leite frio. Gelado mesmo na geladeira ou temperatura ambiente, beleza? A forma que eu aceito, 30 por 4, receita, 30 por 4, 30 por 40, receita com 6 ovos. Mas eu vou deixar o link aqui, você vai lá ver, mas pode fazer também com a sua massa de preferência. Eu só não vou te garantir o rendimento se é o mesmo, se é pra mais ou se é pra menos, porque isso vai interferir um pouco. E o tamanho do teu pote também, meu pote é 250, o pote que eu uso é esse aqui, o quadradinho ou o redondo, beleza? Beleza. Aqui tá o nosso recheio, que eu já mostrei, fiz um videozinho rapidinho aqui com a qualidade dele, que eu vou postar nos stories. Se você não me segue no Instagram. Se você não me segue, eu vou pedir pra você me seguir, que é muito legal, tá bom? Se você quer ver a correria dona de casa, lá é um bom caminho, eu sempre coloco lá. Pra ninguém achar que o bolo cai aqui na geladeira, sem ninguém que fazer, sem trabalho nenhum, sem correria, sem mercado, sem nada disso. Porque o cliente é assim, ele quer desconto, quer isso, mas não sabe o trabalho que dá pra gente fazer tudo isso. Aqui tem o recheio, aqui tem a calda, beleza? Aqui tem o chantilly. Eu gosto dele pra bolo no pote mais molinho assim. Lembrando que o meu chantilly nunca é puro. Esse chantilly aqui, ele tá com leite em pó, não quer dizer que você tem que fazer assim também, mas ele tá com leite em pó e tá com leite condensado. Esse meu, eu usei na decoração de um bolo, aí ele sobrou, eu congelei. Depois que você bate, você pode congelar, eu congelei, bem tampadinho, com um plástico colado, depois com uma tampa em cima. Depois eu botei na parte de baixo pra descongelar. Quando tava assim, quase descongelado, eu bati e coloquei mais um pouquinho de leite em pó, porque eu quis, tá? Mas você precisa só bater mesmo. E não deixei ficar muito duro, beleza? Leite em pó não, é... coloquei mais um pouquinho de leite condensado. A nossa montagem é muito simples, tá bom? O nosso pão de ló, a gente corta em dois tamanhos. Aqui no canal eu explico tudo. No nosso pão de ló, a gente corta em dois tamanhos. Tamanho da boca, nesse caso aqui, e o tamanho do fundo. Os dois eu vou cortar ao meio, deixa eu pegar a minha luva. Os dois eu vou cortar ao meio. E vou usar só metade de um, que é o fundo, e metade de outro. Qual o cuidado que eu tomo? Se eu usei no fundo a tampa de cima, No outro, eu vou usar a parte de baixo. Porque essa parte de baixo é sempre mais grossinha. Então, pra não ter o cuidado de eu colocar a parte de baixo, do pequeno, desse tamanho, e a parte de cima. Aí fica dois finhos aqui, que é a tampinha, e dois aqui. Por mais que você corte no meio, não é a mesma coisa, tá bom? Então, tá bom. Então, a gente vai fazer a nossa montagem agora. Agora, eu vou fazer a montagem de seis, igual sempre, minha gente. Eu nem sei se eu vou fazer a montagem de seis, vou fazer a montagem de um. Em si, vou fazer a montagem da volta. Olha só, esqueci de mostrar pra vocês um detalhe muito importante, que é o nosso abacaxi. Todos os vídeos aqui do canal, eu falo que o abacaxi... No canal tem até um vídeo explicando que ele tem que ficar bastante tempo. Eu acho interessante. Lembrando de um detalhe aqui. Esse abacaxi a gente fez diferente daquele vídeo que tem aqui no canal, que eu falo, ah, pra ficar mais gostoso, é importante ele dar aquela caramelizada e dou a dica lá. Se você quer ver como que é esse que eu tô falando, eu vou deixar o link na descrição. Mas esse aqui é a mesma coisa. Abacaxi cortado em cubinhos, com açúcar, você vai levar na panela. E não precisa cozinhar até secar toda a água, como eu falo no outro vídeo. Inclusive, pode ver que ele tá bem clarinho. A ideia é que ele fique bem clarinho e que não tenha esse caramelizado que eu gosto no outro bolo no pote de abacaxi. Por quê? Porque a gente quer também que o nosso creme maravilhoso, suave, delicioso apareça. Então, pra isso, é simples. Eu vou pegar agora, vou colocar aqui, se eu fosse pra vocês verem, pra ter uma ideia. Eu vou deixar escorrer toda essa caldinha, que eu não deixei secar toda, do abacaxi. E a gente já vai começar a montar o nosso bolo, beleza? Então, meus amores, pra gente não ter dúvidas, eu vou fazer então com os dois potes, tá bom? Simplesmente, que assim eu vou explicar pra vocês melhor. Eu tenho aqui o chantilly, né? Eu gosto de fazer essa vontade colocando um pouquinho de chantilly, bem pouquinho mesmo. Menos de meia colher de sopa, só pra tampar esse vãozinho que fica aqui. Experimente começar sem e compra pra você ver a diferença, assim fica mais atraente. Simplesmente eu vou fazer isso com todos os potes e aí eu já volto. Lembrando que aqui a gente tem uma ordem, né? Então eu vou começar com a parte das tampinhas. Usar todas as tampinhas, ó. E assim eu sei que o próximo pedaço de bolo eu só vou usar a maior, tá? Nesse caso, pronto. Nesse aqui, gente, a gente não tem diferença nenhuma. A gente pegou o quadradinho mais ou menos da tamanho do boca do pote, a gente corta ao meio e vamos usar as duas do mesmo tamanho, entendeu? Diferente do quadradinho. Se tiver com dúvida, gente, pode deixar na descrição do vídeo aí que eu respondo o maior carinho do mundo. Mas sem estresse, pô. Fiquei, pelo amor de Deus, né? Acho que isso, às vezes, se você tem uma cabeça boa, isso, alguns comentários se maldosos, te afasta um pouco, sabe? E eu, sinceridade, fiquei um bom tempo perdida. Eu tomava de vontade de fazer vídeo pro canal e pensei em fazer minhas coisinhas aqui. Aí quando eu vi que pra essas pessoas que comentam com maldade, eu não vou fazer a maior diferença. Elas vão comentar maldade de outra pessoa. Então eu fiquei, vou continuar fazendo vídeo, gravando vídeo, pra aquelas que estão realmente aproveitando, como tem bastante que me mandam e-mail direto. Então, isso pra mim é o que importa, tá bom? Vou ficar por essas pessoas. Fica por todas as pessoas aí, eu já teria saído há muito tempo. Sei que não vou fazer a maior diferença, né? Porque tem tanta gente gravando vídeo aí pro canal, mas pra aquelas que gostam do meu canal, eu tenho certeza. Pronto, feito isso, agora eu vou molhar com a nossa calda. Se a massa foi feita no dia anterior, ou menos no mesmo dia, eu uso pouca calda. Pronto, meus amores, aqui tá a qualidade do nosso recheio maravilhoso. Olha só que lindo, tá vendo? Olha isso. Vou colocar na manga de confeitar com o bico perlé. Cris, eu não tenho bico perlé médio, só tenho um pequeno. Então você coloca na manga de confeitar nova e corta um biquinho bem pequenininho, tá bom? Ou se você quiser, coloca uma colher. Então a colher pode sujar a lateral e fica feio. Então, meus amores, vou colocar... Resolvi colocar no bico um M, porque assim vocês vão ver que ele também dá pra fazer bico, tá bom? Olha, dá pra fazer bico, dá pra fazer trabalho de bico à vontade. Fique à vontade. Mande ver nos seus bolos. A quantidade vai depender de cada um de vocês aí. Tem gente que gosta pouquinho, tem gente que gosta bastante. A gente só não pode esquecer que aqui nesse caso ainda vai o abacaxi, tá bom? Vou fazer esse aqui com todos e já volto. Pronto, agora vamos colocar o nosso abacaxi. Você coloca uma quantidade legal, depois você espalha, tá? Pronto, feito isso, a gente já sabe então que todos esses aqui têm a parte de cima. Então vamos completar com a parte do fundo. Nesse caso aqui foi fácil, tá? Ó. E os outros mais fácil ainda, porque aqui só tem tampa. Então a gente vai agora só com a parte de cima. Feito isso, não vou mais usar luva por agora, então não precisa mais de luva. A gente vai molhar com a nossa cauda. Não é bolo encharcado, é bolo molhado. Aqui agora você tem a opção de deixar o seu bolo. Se você mora num bairro que, ou num bairro, uma cidade que você pode colocar, agregar valor, você pode finalizar usando a mesma situação aqui do recheio. Olha que lindo, tá vendo? Agora, se você mora numa cidade que você não pode agregar muito valor, mas ao mesmo tempo que você quer apresentar algo de muito sabor, você vai pegar o seu chantilly, que tá, olha, tá incrível, gente. Tá parecendo um mousse de tão maravilhoso que tá. Não tem medida não, gente, tá bom? Então, pode ser o quê? Meia xícara de chantilly pra umas 4, 5 colheres de sopa de leite em pó. Primeiro você deixa bater até dar o volume. Aqui no canal tem vários vídeos que eu falo. Depois você coloca, pegou o volume, você coloca o leite em pó, deixa bater. E depois coloca um pouquinho de leite condensado. Ó, você pode colocar com o bico, ou simplesmente vai colocando ao centro e vem com uma colher pequena, que não é o que eu tô fazendo aqui agora, e vai espalhando com cuidado pra não sujar. Isso aqui, todo mundo já sabe, quem segue o meu canal, são mais de 50 vídeos de bolo no pote, então é muito fácil, muito simples, tá bom? Então, eu vou espalhar aqui e vou pensando o que que eu vou finalizar aqui, o que que eu vou usar pra gente finalizar esse bolo tão incrível. Na verdade, eu já sei, mas... Então, meus amores, pra fazer o acabamento que eu fiz nesses aqui, é muito simples. Pega um pouquinho do seu chantilly, coloca um pouquinho do próprio chantilly sem bater, até ficar molinho, na consistência que você aperta e faz isso aqui, esse efeito. No meu caso, eu usei um pouquinho da própria calda mesmo que eu molhei o bolo, eu usei um pouquinho aqui, não use leite, tá bom? Senão você vai perder um pouco aí da validade do seu doce. E aí você aperta sem parar, só isso. Isso aqui também dá pra fazer em cima do bolo, na lateral, não tem quantidade não. Você vai colocando leite ou creme, enfim, e vai testando, tá bom? Só isso. Solta a mão e vai. Então, meus amores, nosso bolito ficou desse jeito, tá bom? Vou tampar e vou terminar os outros. Então, meus amores, fechei nove nessa embalagem, só que uma eu já comi, esperei nem gelar. Aí eu tenho aqui ainda um pouco de abacaxi, ainda tem um pouco de creme, que eu sei que uma vez vai querer quando chegar em casa, então eu vou montar uma pra ele, um potinho pequeno. Mas eu acho que não dá pra uma unidade não, tá vendo? Bom, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o seu like, inscreva no canal pra que eu volte mais vezes, tá bom? Não esqueça de seguir no Instagram, de seguir... Enfim, vai na descrição do vídeo, tem um monte de coisa legal lá. Nunca deixe de assistir, de dar uma conferida na descrição do vídeo, porque tem muita coisa lá importante pra vocês, tá bom? Às vezes eu coloco até link de alguns vídeos que aqui no canal eu já postei, mas que você não teve oportunidade de ver. E aí você vai lá e relembra, beleza? Beijinho, beijinho, tchau, tchau, boas vendas.